Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo para o canal. Hoje é dia 6 de novembro de 2019, hoje é um dia muito especial, é um dia em que a gente completa dois anos de América. E eu vim contar um pouquinho para vocês como que está sendo, como que foi esses dois anos de América, né? O que que mudou, o que que... enfim. Enfim, eu não ia gravar esse vídeo porque hoje é um dia assim, onde eu estou tipo assim, um mix de emoções, um mix de sentimentos. Porque eu sou muito grata para esses dois anos, foram os dois anos que melhores da nossa vida, da nossa família, né? Em si, porque a gente resolveu sair do Brasil devido à situação financeira, né? E graças a Deus, isso aqui para a gente mudou assim, da água para o vinho. Então assim, a gente é muito grato a isso, mas ao mesmo tempo tem aquele sentimento, né? Que a gente, no caso eu, sinto muito, que é a saudade, e a saudade ela machuca muito. Nesses dois anos, graças a Deus, com uns oito meses, mais ou menos. Acho que posso considerar aí no primeiro ano, foi o ano mais difícil da minha vida, porque foi um ano onde eu senti muita saudade, onde eu não sabia o que fazer, né? Como lidar com essa nova vida, porque aqui a gente começa tudo do zero, né? A gente aprende a viver, é como nascer novamente, porque você chega num lugar onde você não sabe para onde vai, você não sabe andar, você não sabe falar, você não sabe o que fazer, entende? Então assim, cada dia é um tijolinho que você vai colocando ali para construir ali a sua vida. E nesses dois anos, acho que o que mais me doeu, no geral, foi a saudade. Porque a saudade é uma dor, gente, assim, que ela sufoca você, sabe? É uma dor que você não sabe o que fazer para passar. É com o tempo mesmo que você vai se adaptando, né? E graças a Deus, no meu primeiro ano, eu fui aprendendo a conviver com ela, né? Porque a saudade a gente tem todos os dias. Amanhã mesmo é o aniversário da minha mãe, então assim, a gente veio na véspera do aniversário dela. E é tipo, quando a gente estava lá no Brasil, a minha convivência com a minha família, tipo assim, não era 24 horas junto, não era todo final de semana junto, não era todos os dias juntos. Era assim, de vez em quando, minha mãe, uma vez na semana, eu ia lá, ela morava no mesmo condomínio que eu, mas a gente não se via todo dia, não se via uns dias de sábado ou domingo. Eu morava aí, tipo, uns 15, 20 dias no mês. E meu pai morava em outra cidade, também não era muito longe, eu morava em Campinas, ele morava em Paulina. Dava, tipo, uns 40 minutos. Então, a gente se via uma vez no mês e eu ia lá. Então, assim, pra vocês saberem mais ou menos como que era a situação. Meu marido, ele não tem muito contato com a família dele, tem com a mãe e o pai, mas assim, é meio distante, né, conversa, tudo. Mas não é como muitas famílias que eu conheço aqui, que todo final de semana, todo domingo estava na casa da mãe, ou do pai, ou da tia, ou do primo, de alguém, estava ali junto, né. Então, assim, a gente não tinha, a nossa família era mais eu, meu marido e minhas filhas mesmo, né. Mas, mesmo assim, eu sofri muito com isso. Meu marido é mais tranquilo, né, não vou dizer que ele não sente saudade, às vezes bate essa saudade, né. E quando surgem alguns problemas lá do Brasil, da nossa família, isso afeta a gente aqui também. E as minhas filhas, elas também não tinham muito convívio, então elas não sentem falta, né. É igual a minha filha mais velha, costuma dizer. Eu pergunto pra ela, ah, você quer voltar pro Brasil? Você não sente saudade? Ela, ah, eu sinto, mãe, mas eles podem vir visitar a gente aqui, né. Então, pra vocês terem noção. E a minha menina é mais nova, ela não conviveu muito, ela veio pra cá com dois anos e meio, então, assim, não entende muito, né. E, então, assim, a parte mais difícil pra mim foi essa. A gente chegou aqui, tivemos pessoas que recebeu a gente, que ajudou a gente na medida do possível, né. Porque aqui a vida não é, assim, estender a mão e já dar o corpo inteiro, porque as pessoas aqui é muito ocupadas, o dia aqui passa muito rápido, não sei porquê. E a gente vai construindo isso, né. E, no Brasil, a gente, tipo assim, praticamente, vamos supor, eu tenho 29. Então, assim, durante 27 anos da minha vida, foi lá. E, então, assim, amizades, tudo que a gente conquistou foi ao longo do ano, né. Não foi, assim, no estralar do dedo ou em um ano e em dois anos, né. E parece que quando a gente chega aqui, a gente quer, de alguma forma, repor tudo aquilo que a gente tinha no Brasil aqui, rápido. Mas a gente não, tipo, parece que a gente não assimila isso. Depois de, ao longo do tempo, assim, dos meses, vai passando o ano, você vai entendendo. No meu caso, foi assim, entendeu. Eu não era de muitas amizades no Brasil, eu tinha poucas amizades. Amizades que eu sinto muita falta. E, aqui, parece que a falta, né, do que tudo que a gente tinha lá, a gente vai querendo conquistar, ter amizade, pra poder isso suplir a nossa, aquele pedaço, aquilo que falta na gente, né. E nisso você acaba quebrando a cara, porque aqui muita gente chega, muita gente chega e quer, tipo assim, quer ajuda, quer um suporte, quer poder saber pra onde vai, pra o que fazer, o que não fazer. E aí você acaba ajudando, ou às vezes a pessoa também te ajuda, é vice-versa. E você espera algo a mais da pessoa, a pessoa espera algo a mais de você, aquilo não acontece. Então, a gente e as pessoas se decepcionam com isso, com amizades, né. Então, assim, eu aprendi que aos poucos você vai conquistando, né. Só que eu não tava assimilando a isso. Acho que a falta, assim, né, o que a gente quer repor lá do Brasil do que a gente tinha, a gente acaba se entregando muito, né. E isso eu quebrei muitas vezes a cara aqui. Eu ajudei muitas pessoas, porque quando eu tava no Brasil, eu tinha muitas dúvidas, né. Só que eu não era uma pessoa ligada à internet, essas coisas. Então, assim, eu não tinha muito contato pra ficar atrás das pessoas procurando. E quando eu cheguei aqui, eu sempre falava que o que eu pudesse ajudar, eu ia ajudar. E eu ajudei bastante. Muita gente, muitas famílias que chegou. Hoje eu dei uma diminuída nisso, porque eu não posso... Às vezes a pessoa, como eu falei, a pessoa, você ajuda a pessoa, às vezes a pessoa, uma coisinha que você faz pra pessoa, aí a pessoa quer mais, e aí você não tem como fazer, aí a pessoa fala que você é ingrata, que você é egoísta e tal. Mas é porque a vida aqui é diferente, sabe? Mas, enfim, o que mudou pra gente, né? Igual eu falei, pra gente mudou da água pro vinho, né? E o trabalho é diferente. Pra mim, não mudou muita coisa. Igual eu falei, mudou a questão, tipo assim, que nem o meu marido, ele tinha um lava-rápido no Brasil, e ele chegou aqui e foi pro Brick, então, assim, pra ele não foi fácil. Os primeiros meses dele, assim, foi bem difícil, né? O corpo super dolorido, as mãos, sabe? Na carne viva, aqui o sol é muito quente, então, assim, não foi fácil. Tinha que ter muita garra, a gente não tinha plano B de ir embora, não tinha plano pra ir pra outro lugar, porque a gente não tinha dinheiro pra fazer mais nada. A gente chegou aqui e tinha que ficar aqui, entendeu? Mas, graças a Deus, foi dando certo. Desde quando ele chegou, ele começou a trabalhar e não parou mais. Eu comecei a trabalhar, só que daí eu trabalhei depois de um mês de estando aqui, porque eu tava na casa de uma colega. E até arrumar minha casa pra minha ida, eu demorei 28 dias, mais ou menos, porque a gente não tava achando aluguel barato, a gente tava achando aluguel, tipo, de 1.500 pra cima. E a gente não tinha orçamento pra aquilo, porque na época o meu marido ganhava 100 dólares o dia, né? Então, era muito pouco. Se ele trabalhasse segunda a sexta, seria 2.000 dólares. Mas, tipo, 1.500, você ia dar aluguel, acabou quase o dinheiro, né? Então, a gente não tava conseguindo. Mas, graças a Deus, né, a gente procurou, procurou, procurou. Achamos de 1.800 dólares, foi o ano que a gente mudou, só que daí a gente teve que dar 4.000 dólares. E a gente tinha 6 na época que a gente veio. Mas aí, entramos nesse apartamento, deu tudo certo, ficamos sem carro uns dois meses. Depois que a gente entrou nesse apartamento, coloquei a minha filha na escola, o processo de adaptação dela, eu tenho um vídeo aqui onde eu contei como que foi. Aí eu comecei a procurar trabalho, eu não tinha carro, então, tipo, eu tinha que ver se alguém ia me buscar, ninguém me buscava. Eu só fui conseguir trabalho mesmo. depois de dois meses. Eu tinha feito um help, depois de um mês estando aqui, mas a minha amiga ficou com as minhas filhas e essa pessoa que eu fui fazer, ela era a patroa na época dessa colega minha. Então, ela me buscou em casa e eu fui. Eu fiz, assim, pra mim foi super tranquilo a primeira vez que eu fui. De boa, sabe? É cansativo? É. Mas eu lembro que naquele dia foi meu primeiro 50 dólares da América. eu fiquei muito feliz que a gente chegou. Nessa época, a mamãe trabalhava muito, muito, então eu fiquei, assim, por vários meses saindo só eu e as crianças. Ele não tinha a disposição pra poder sair. Então, e a gente também não saía em questão, assim, de gastar, sabe? Eu saía pra parque público, saía com uma amiga minha que ela me levava pros lugares, porque eu também não tinha carro. Eu fui ter carro depois de dois ou três meses, que eu não lembro direito, gente. E... Aí a gente saía, eu saía com ela e tal, levava as crianças. E... Aí eu fiquei... Aquele dia que eu ganhei meus 50 dólares, ela... Eu fui almoçar no lugar que eu queria, que era o Café Mineiro, eu lembro até hoje. Aí a gente foi com as crianças. E... Depois desse dia, né? Depois de um tempo, eu consegui o carro. Aí eu fui trabalhar algumas vezes, que foi na... Eu deixei as minhas meninas com uma colega minha na época. Ela... Aqui é 25 dólares, 30 dólares por criança, né? Ela me cobrou 30 pra ficar com as duas. Ela foi muito antivôo comigo. Porque eu ia fazer, tipo, uma casa pra ganhar 25. Aí eu dava... Arrancava mais 5 do bolso pra dar pra ela. Mas eu ia pra poder ganhar experiência, né? Porque aqui elas querem experiência. Aí eu fazia isso. Às vezes eu ia fazer três casas, aí eu ia ganhar 90. Só que daí cancelava um, eu ganhava 60. Nesse caso, eu já tinha que dar 50 pra ela. Então eu já... Ficava só com 10 dólares. E assim foi indo por alguns... Algumas semanas. Aí eu desisti porque não tava dando mais. É... As pessoas pegavam mais pra health. Tipo, hoje precisa, amanhã não. E depois lá na outra semana. Então eu acabei desistindo. E como meu marido tava trabalhando todos os dias, então o salário dele já tinha aumentado nessa época. Acho que ele já tava ganhando 120 ou 130. Já tinha uns três meses, quatro meses aqui já. Eu não lembro muito bem das datas, tá gente? Se não bateu o que eu tô falando aí é porque eu não lembro das datas, mas é o que aconteceu. E então eu falei... Então a gente decidiu que eu não ia mais. Aí quando as meninas... A Vitória entrou de férias, aí eu achei mais fácil deixar elas com alguém. Porque aí eu também não tinha correria da escola. E eu consegui... É uma pessoa que me pagava 100 dólares o dia. Então assim, eu trabalhava pra ganhar 100 dólares. Então eu dava 50 pra babá e sobrava 50 pra mim. Então nas férias dela eu comecei a fazer isso. Porque era uma grana extra, né? Pra mim poder aí ajudar em casa e tal. Até mesmo pra mim e pras crianças poder comprar as coisas pra gente, né? E tipo assim, gente... Do dia que a gente chegou aqui até hoje as coisas só foram assim... Melhorando, sabe? Eu não tenho inglês ainda, mas eu entendo muita coisa. Eu me viro com o Google Tradutor, né? O meu marido também. Hoje ele já é um profissional da área dele. Uma coisa assim que fez a diferença aqui, gente, pra gente foi duas coisas. o querer e a economia. Porque não é fácil, sabe, gente? Como eu falei pra vocês, no começo eu não trabalhei muito, né? Mas depois, nas férias da Vitória, eu ia trabalhar. Porque eu achava mais fácil, como eu falei pra vocês, né? O meu horário... Eu não tinha aquela preocupação de voltar correndo pra pegar lá na escola que ela sai às 3, né? Então assim, pra mim valia mais a pena nas férias. Então assim, foi quando eu conheci mais a faxina. Que você, tipo assim, todos os dias limpar 3, 4 casas na correria. Casa assim que tem 5, 6 banheiros, 4, 5 quartos. E você correr assim pra limpar essa casa em 2, 2 horas e meia. Aí fala, ah, mas a faxina aí, tipo... É só um tapa ali, outro aqui. Não é assim, gente. É lógico que tem algumas facilidades com o produto, com algumas coisas pra poder limpar. Não ter que ficar torcendo o pano, passar em balde, fazendo e jogar água, tendo teto, jogando no chão. Então assim, facilita a vida da gente aqui. mas aquela correria, sabe, de todo dia chegar em casa, aí você pegar o carro, passar na babysitter, pegar as crianças, chegar em casa, fazer janta, cuidar das crianças, fazer janta, né, pro marido levar no outro dia, pra mim levar no outro dia que eu também levava almoço. e... Então assim, era uma correria muito doida e sempre eu trabalhava ou junho e julho ou no final do ano que é um break que eles fazem de Natal e Ano Novo, né? Então assim, a pessoa tem que estar muito disposta a querer porque não é fácil. E pro homem, pior ainda, gente, porque é um trabalho pesado, árduo, sabe? Não é fácil mesmo. E... E tipo assim, só que assim, de tudo isso a gente tem a recompensa, sabe? Porque lá no Brasil a gente tinha um trabalho... No caso, eu não trabalhava no Brasil. Eu fui operadora de telemarketing, fui vendedora e trabalhei com o meu marido no lavar rápido, né? E fui manicure também. Mas eu não tinha uma profissional no escritório, não tinha uma profissão num lugar assim, onde eu ganhasse bem, né? E então assim, depois que eu ganhei a vitória, que é a minha filha mais velha, eu também nunca mais trabalhei, eu ajudava o meu marido no lavar rápido. E... E o meu marido sempre trabalhou a vida dele inteira, ele tem 31 anos, mas durante praticamente a vida dele inteira foi dentro de um lavar rápido. Então assim, aqui a mudança foi muito grande. Só que essa mudança, gente, valeu muito a pena porque... Lá no Brasil, a gente tem um... A vida que a gente tem aqui, a gente não ia ter lá no Brasil nunca, sabe? De você ir no mercado... Porque assim, eu, Tatiane, né? É assim, só pelo fato de eu ir no mercado, encher meu carrinho, comprar coisas que a minha filha gosta, que a gente gosta de comer, sabe? Você ir lá no mercado, vir lá na prateleira, assim, num stand lá, um pacote de camarão, 5 dólares, você fala, gente, que que é isso? É muito barato. E lá no Brasil, eu não ia ter condição nunca. E eu amo camarão, sabe? Porque eu até enjoei. E lá eu não tinha como comer. Então, assim, são coisas, gente, que... Ai, comida e tal, mas é coisa da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente tem que comer, entendeu? E comer bem não tem coisa melhor, gente. E tipo assim, você ter um carro bom pra você andar, você conseguir ter uma reservinha ali pra você qualquer emergência, você conseguir fazer um passeio, você conseguir comprar, eu já quero... Minha filha hoje chegou em casa, esses dias chegou e falou assim, mãe, meu tênis rasgou aqui. Você ir lá no mesmo dia ou no outro dia comprar um tênis, tipo assim, e pagar 15 dólares ou você pagar 15 reais aí no Brasil. Então, assim, pra mim a diferença é isso, entendeu, gente? A saudade é grande? É, demais. Só que pra mim isso tá valendo muito a pena, muito a pena mesmo. Se fosse pra mim fazer tudo de novo o que eu fiz, faria. Porque hoje em dia eu vejo o quanto valeu a pena, gente. Igual eu falo, se a pessoa quer vir pra cá, é... A vida dela ou a minha vida não vai ser baseada igual a de ninguém. A história de todo mundo aqui é diferente, ela renasce de novo. O brasileiro, ele só precisa ter humildade, amor, mais amor, né, compreensão. Quando chegar aqui, vestir a camisa da empresa, trabalhar mesmo, sabe, não ficar escolhendo trabalho, não ficar fazendo corpo mole, porque pra mulher é difícil, mas pro homem é muito mais difícil. E... Só que de tudo isso, eu pergunto pro marido às vezes... Agora eu parei, né? Mas quando eu falava assim, viu, você não quer ir embora? Não tá difícil pra você? Não é pesado? Tem certeza que você quer ficar aqui? Porque eu não trabalho, né? Então a gente decidiu que eu ia parar de vez e eu falei, eu não trabalho, eu fico em casa, cuido da família, né, cuido de vocês, vou no mercado, faço conto, gasto dinheiro e você tá lá suando, trabalhando, ele fala, só pelo fato de eu deitar a minha cabeça no travesseiro em paz, porque lá no Brasil a gente não tinha... A gente, tipo assim, trocava figurinha, trocava as contas pra cima que pegasse, é, que a gente ia pagar, sabe? Ter um carro que você não pode pagar, o que 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 acontece de agruz atrasada, que você vai no mercado com o dinheiro contado e não dá pra comprar comida direito, sabe? Nunca passei fome, graças a Deus, nunca passei necessidade de faltar coisa dentro de casa. Mas a situação que a gente tava indo, sabe? Tudo atrasando, tudo parando, tudo, tipo assim, não tinha dinheiro, é, uma renda que nós tínhamos, tipo assim, caiu pra mais da metade, é, onde você nunca tava conseguindo levar a sua cabeça, parecia que explodir, sabe? Aqui, o ruim, o cansaço, não é mental, é o corpo, sabe? Então, assim, meu marido fala, eu prefiro ter o cansaço do corpo do que a cabeça, né? Só que é o que a gente fala, a gente tem que ter os pés firmes no chão, não se iludir, sabe, com as coisas, igual eu vejo muita família chegando, gente, e, sabe, fazendo contas caras de telefone, querendo pegar iPhone, porque, nossa, que barato, gente, quando a gente chega aqui, nada é barato, sabe? É igual eu costumo dizer, se você puder economizar até, se você puder comer pão com manteiga, é melhor do que você gastar o presunto e queijo, que você vai gastar 5, 6 dólares a mais, entendeu? Ah, mas eu fui aí, fui aí pra ter uma vida melhor. Sim, gente, só que, no caso de muita família aqui, a situação é diferente, então, a gente vive um dia após o outro, e a gente não sabe o dia de amanhã, você tem que ter uma reserva no seu banco, você tem que, é, se precaver, de um, às vezes um carro quebra, às vezes, é igual eu tenho uma família que eu conheço, o marido não tá podendo trabalhar, sabe, porque, tá com problemas na coluna, então, assim, é uma situação onde, se você não tem uma reserva, como que você vai fazer para pagar as suas contas, entendeu? Então, assim, é, igual eu costumo dizer, gente, pé firme no chão, aguardar um dinheiro para você ter uma reserva, no seu primeiro ano não vai ser fácil, eu e meu marido, eu lembro até hoje, a gente falava assim, é, nós vamos, e vamos, é, com a cabeça preparada, que nosso primeiro ano vai ser o pior ano da nossa vida, e, gente, eu posso garantir para vocês, que foi o melhor ano da nossa vida, da nossa vida, eu até me emociono, porque, realmente, a gente foi o melhor ano da nossa vida, porque, tudo mudou, para melhor, não foi para pior, sabe, foi difícil, foi, é, viver longe da família não é fácil, é, para essas pessoas que são apegadas, é pior ainda, se para mim não foi fácil, imagina para essas pessoas, né, para o meu marido, ver ele chegar naquela situação, sabe, quebrado, é, mas, assim, de tudo isso, hoje a gente vê o quanto valeu a pena, gente, o quanto valeu a pena, e o quanto a gente não se arrepende, é, de tudo, uma coisa, gente, que eu, eu só tenho a reclamar aqui, é, é só a questão do, do hospital, né, tipo assim, da saúde aqui, tudo é pago, tudo é muito caro, é, minha filha tem problema com asma, só que, tipo assim, ela foi internada, minha conta ficou absurdamente, ficou mais de 30 mil dólares, eu não tenho condições de pagar, mas existem uns recursos, aonde você pode parcelar, aonde você pode aplicar, e parece que empresas pagam, para descontar no imposto, né, para o governo, eles, alguma coisa assim, minha filha já precisa de médico aqui, três vezes, duas vezes a Vitória, uma vez a Lorena, e até hoje, ainda não fui atrás, eu preciso ir atrás, para poder parcelar, né, eu sei que caiu muito isso, acho que está em torno de 5 mil dólares, eu preciso ir atrás, para arrumar essa situação, e, plano médico, é uma coisa assim, que, é muito difícil, é, eu não posso entrar em detalhes, porque, eu não sei direito, o que eu fui atrás, é, não vale, não serve para mim, então, eu não posso fazer esses planos médicos, e, que é o seguro saúde, que eles falam, né, eu passo, quando eu preciso, eu passo em clínica, que nem a minha filha, vai passar numa clínica agora, semana que vem, eu vou gastar, 100 dólares da consulta, e mais 20 dólares, por hora, de uma amiga, de uma amiga não, de uma colega, que eu fiz amizade, e ela fala inglês fluente, então, ela vai comigo, e nada mais justo, que eu pagar para ela, né, e, então assim, a saúde aqui, é difícil, sabe, às vezes, sua filha fica doente, com tosse e tal, você fala, nossa, o que que eu vou fazer agora, se eu levar no médico, é uma cacetada, se precisar de exame, não tá cacetada, aí você não tem dinheiro, você tem que correr para o pronto-socorro, aí, tipo assim, você vira praticamente uma enfermeira em casa, um médico em casa, para poder saber lidar com a situação, para, quando for um caso, assim, de, você ver, nossa, não tá dando, você deu o remédio, ele não tá passando, não tá passando, então você corre o pronto-socorro, né, no meu caso, mas, a única coisa que me perturba aqui, gente, é a saúde, por conta do preço, por conta da acessibilidade, né, não é, não é assim, fácil, igual no Brasil, eu sempre tive o SUS, em Paulínia, e a minha filha era acompanhada, a questão da asma dela, eu cheguei aqui, ela precisou ficar internada, né, e, então assim, a única coisa que eu tenho a reclamar é da saúde, mas a gente vai se virando aos trancos e barrancos, para tudo se dar um jeito, se eu precisar, fala oi Vitória, se eu precisar, eu vou para o hospital, eu vou ser atendida, igual eu fui as três vezes que eu fui, se não, eu vou para uma clínica, arrumo alguém para pagar, e assim a gente vai indo, por isso que eu falo, tem que ter uma reserva, gente, tem que economizar, tem que ter o pé firme no chão, porque, é, vai dar certo, entendeu, é, às vezes para mim deu certo, mas para uma flanta, crânica e beltrano não deu, mas, eu vejo que quando eu vejo assim, uma família, aonde, eu estou vendo ali que está, é, trabalhando, procurando ali, com garra, sabe, economizando, não gastando com, com coisa supérflua, sabe, não comprando um iphone quando chega aqui, não fazendo um plano de telefone caro, não comprando um carro caro, não alugando apartamentos de valores horrendos, aluguel aqui não está barato mesmo, né, mas, tem que ter o pé firme no chão, gente, pé firme no chão, que você vive em paz, fica com a sua cabeça tranquila, o corpo cansa, mas a cabeça está em paz, e, não tem nada melhor do que a sua paz, gente, nada melhor, e, acho que é isso aí, gente, eu não sei como que ficou esse vídeo, passei um pouquinho do que, é, eu falei para vocês que eu nem ia gravar esse vídeo, mas, eu falei, ah, acho que eu vou gravar, contando um pouquinho como que está sendo hoje, como que foi esses dois anos, né, e, acho que resumindo tudo, gente, é só gratidão, só gratidão mesmo, eu sou muito grata por tudo que a gente está vivendo aqui, e eu espero muito em Deus que cada dia mais, melhore cada vez mais e mais e mais, e, e que eu tenha, assim, para falar para vocês, que, né, que eu falei, se eu faria de novo, faria, e se vocês têm um sonho americano, eu nunca tive um sonho americano, a gente resolveu nossa vida em vir para os Estados Unidos em cinco meses, num sonho americano de outra pessoa, que convidou a gente, a gente veio, na verdade, eles nem convidaram, isso é uma outra história, eu vou contar para vocês, a nossa, como a gente resolveu vir para cá, mas, deu tudo certo, sabe, foi a melhor decisão que a gente teve em cinco meses, foi vir para cá, e, e se você tem vontade de vir, é, coloca nas mãos do Senhor, e eu tenho certeza que ele vai encaminhar você para o melhor caminho ali, a sua melhor direção, para você fazer tudo certinho, sabe, é igual eu falo, planeja, mas, sabe, que quando você chegar aqui, seus planos podem, assim, ser pior, ou ser melhor ainda, no caso, eu planejei que, a gente ia ser de um jeito, e no fim das contas, foi de outro, igual eu planejei eu trabalhar, e meu marido fica em casa, é assim, entre aspas, né, que era, se ele não deve ser conta do Brick, que é o terror da América, então eu iria para a faxina até ele conseguir em outra área, né, mas foi ao contrário, meu marido até risada, então, assim, deu tudo certo, gente, vem dando certo, mas ele está comendo açúcar, para, não pode, e, se você quer vir para cá, se você tem um sonho americano, lute por ele, batalhe por ele, a dica que eu dou para vocês, né, os pés no chão, e economizar, gente, economiza, só mais uma coisinha, eu lembro que quando eu cheguei aqui, no Brasil, na minha casa, é, meus, minha cozinha era, meu apartamento era pequenininho, e minha cozinha era toda planejada, minha sala era planejada, eu tinha acabado de comprar uma cama maravilhosa, com um colchão maravilhoso, a gente tinha pagado na época quase 4 mil reais, essa cama, o sofá era novinho, eu tinha acabado de comprar, é acabado assim, não tinha nem um ano que eu tinha comprado, porque meu marido tinha feito uns trabalhos, de aquele pule carro, sabe, e pule carro, na época não era barato no Brasil, e aí a gente conseguiu comprar algumas coisas para a gente, que a gente precisava em casa, e a minha casa era muito arrumadinha, sabe, eu gosto muito assim, de organização, eu gosto da minha casa, tudo certinho, arrumadinho, e quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada, nem um colchão para dormir, não tinha panela, não tinha nada, sabe, e aí a gente foi lá e comprou só o essencial do essencial, eu não tinha uma mesa, eu sou uma pessoa que gosta de reunir a pessoa, a família na mesa para almoçar e jantar, e eu cheguei aqui, eu não tinha isso, aquilo foi me batendo um desespero, gente, eu lembro que eu tinha um cartão do Brasil, e eu tinha um limite na época, de mil e poucos dólares, dois ou três, mil e poucos reais, dois mil reais, eu não sei, eu sei que eu catei esse cartão, passei na Amazon, eu comprei dois colchões, duas camas, no caso de solteiro, e comprei uma mesmo, que eu tenho ela até hoje, e aí eu não consegui pagar o cartão do Brasil, depois eu tive que parcelar, para eu não poder pagar, porque eu não consegui pagar, e meu marido falou assim, você é louca? Ficar gastando dinheiro com essas coisas, isso não é um momento, e na época, eu lembro que foi em janeiro, quando a gente se mudou, um mês depois, a gente já tinha 100 dólares no banco, meu marido ficou uma semana sem trabalhar, e eu perturbada, sabe, querendo as coisas dentro de casa, para ficar tudo arrumadinho, eu não tinha nada, e estava me deixando bitolada, sabe, eu lembro que meu marido não deixava eu gastar, ele não, agora no meu momento, sabe, sempre conversando, assim, o meu gastar era, de ter as coisas dentro de casa, arrumadinha, e vocês não sabem como eu sou grata, por ele ter segurado eu, porque se ele não tivesse me segurado, eu ia gastando, 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 e como que ia pagar a dívida, o dinheiro que ia receber, o que que eu tinha que pagar as contas, não tinha dinheiro, só que eu não, eu não estava assimilando as coisas, sabe, então assim, graças ao meu marido, que deu um break bem grande na gente, é que foi, o essencial, por isso que eu falo, gente, economizar, é o essencial, se você economizar, é o principal, economizar em tudo, gente, em tudo mesmo, no primeiro ano, igual eu falei, não é fácil, mas, é o que, foi o que ajudou a gente, porque se a gente não tivesse economizado, fala, a economia é um dos pontos principais, e o pé firme no chão, porque aí, você não tem um pé firme no chão, você compra isso, compra aquilo, e aí, depois você fica sem dinheiro, e não tem como aqui, o meu marido ficou uma semana, que foi a primeira vez, que ele ficou sem trabalhar aqui, foi em janeiro, e ficou uma semana que choveu, mas trabalho tinha, nunca faltou pra ele, mas choveu, não tinha como ir, então, eu fui fazer uma casa de vacation, na época ganha 50 dólares, e aí, o rapaz não me pagou num dia, foi me pagar no outro dia, e, aquele dia também, a minha filha ficou doente, ela teve uma febre, uma febre, falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer, aí, você não se lembra, que você pode ir pro hospital, e tal, então, assim, foi desesperador, mas, foi a única semana, que a gente ficou meio assim, e, a questão da economia, então, assim, eu fui aprendendo, que aos poucos, eu ia conquistando, aos poucos, eu ia, é, ter nas minhas coisinhas, arrumando minhas coisinhas, até hoje, faz dois anos, e que aos poucos, Deus ia preparando, e eu lembro que, quando, é, eu falava no Brasil, que eu queria chegar aqui, eu queria morar em casa, porque eu morava em apartamento, eu queria ter um quintal, sabe, pra minhas filhas, e tal, e quando eu cheguei, eu que me mudei pra um apartamento, mas, eu tava feliz por aquele apartamento, só que um mês, é, eu mudei em dezembro, quando foi em fevereiro, eu me mudei pra essa casa, que eu tô aqui, e eu falava, meu senhor, não tô acreditando, que o senhor preparou essa casa, com um quintal pra mim, pra minhas filhas brincarem, aquele, é, é muito feliz aqui nessa casa, e, tipo assim, sabe, aos poucos, Deus foi mostrando pra mim, tipo assim, dando um tabefe na minha cara, acorda, porque, eu tô preparando as coisas com o tempo, né, eu tô te preparando, eu tô te moldando, né, e eu fui aprendendo, que aos poucos, a gente vai conquistando as coisas, e que, mas é que, a gente vai aprendendo com a vida mesmo, a gente, é leigo, no, na, na questão de, viver nesse mundo, né, e, e é isso aí, gente, acho que, não sei se vocês entendem o meu recado, não sei o que vocês podem levar desse vídeo, mas, eu espero que vocês, não desistam dos sonhos de vocês, que vocês entregue nas mãos do Senhor, que tudo vai dar certo, se, às vezes, não for pra casa, eu posso ir em outro lugar, eu posso ir aí onde você tá, mas, é, Deus tem sempre o melhor pra gente, isso eu tenho certeza, e, e é isso aí, gente, que eu quis passar um pouquinho pra vocês, não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, é, um pouquinho da minha experiência de dois anos, tá bom, espero que vocês tenham gostado, e, não esquece de deixar aquele like, pra poder me ajudar aqui, com o meu canal, que, me ajuda bastante a distrair aqui, é, me sigam lá no Instagram, que aos poucos eu vou mostrando aqui um pouco do nosso dia a dia, e, deixe lá nos comentários, o que que vocês acharam do vídeo, opiniões de vocês, tá bom, é, e é isso aí, beijo, gente, fica com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, gente. Tchau,